Fala aí senhoras e senhores, como é que cês tão, tudo bem? Tamo aqui com essa bosta de se... Desde que eu migrei ele com o Alpharay, eu não fiz um vídeo e não voltei a jogar mais, cara, aí eu lembrei que eu tô perdendo a asa, né? Acho que é por 28 dias. É, então eu tenho ainda 25 dias por aí. Eu tô pensando em ativar uns scrolls aqui, dá pra tentar dar uma upadinha nele. Fui no site também, que algumas pessoas tinham comentado e realmente eu não tinha visto, dava pra resgatar os baús expandidos, os Eletari, né? Baú também, e também pegar 28 dias de Good Channel, Esqueleton, Ring e Bat e essa Guardian Elf Moon aqui, esse mãozinho da Elfin aqui que é prêmio por 30 dias, bem top. Aí eu lembrei, cara, que tô não fazendo nada domingão, então lembrei que eu tenho que fazer a quest, né? Porque ele não tem que... Só abre a tri normal, a tri nova ele não abre. Então vamos fazer a quest, vamos ver se ele não vai morrer. Também fui lá ver se tinha as armas, né, de Blood Angel dele, não tem nada. Aí vamos ver se a gente consegue fazer a quest, quest a Bound aqui mesmo. Caso eu não conseguir... Desculpa aí, galera. Eu vou usar uma... um item que eu tenho aqui que... ele é... como que eu posso dizer? Em sete dias de Blood Angel, entendeu? Aí eu posso usar arma. Ó, tem que matar o bicho aí. Deixa eu confusar um botão, olha que eu posso. Ahhhh... Não vai morrer nenhuma, seu vagabundo! Hum... morreu, cara. Ou seja, por que que eu tô fazendo isso? Pra gente ver como é que esse personagem é aqui, com os itens que ele tem, tá? Ou seja, ele... em relação ao Kungon, era muito mais forte aqui, tá? Apesar que eu não gosto do Kungon, tá? Só que eu tô comentando. Achei que ele acabou com o game. E olha só pra vocês verem os itens que eu tô usando aqui. Tô usando dois ing de redução de dano, pendante full option, a asa e o Blood Angel aqui, ó. Aí tô usando o Pentas inbound, sem nenhum tipo de Artel, nada. E tô usando um Horse aqui, três options, apesar de ser mais zero, uns options bons aqui. Pô, vocês viram que não deu boa. Meio... sacana, né, cara? O que que eu vou fazer? Eu vou... Vou usar aqui, acho que eu tenho um... que é só um dia só pra não ter que usar todos esses blocos aqui. Ah, cadê ele? Cadê os que são de um dia? Oxi, nessa conta aqui eu não tenho. Ah, tem problema. Vamos lá então. Esses são os três dias. Vamos usar todos os dias que a gente vê. Até Wizard tudo. O que você vê na cara? Me espide em uma coisa. A vida real é outra. E vamos usar aqui, ó. Uma arma Blood Angel, sete dias nele. Porque aqui em Albeland, ainda não está vendendo essa porra. Ele vende todos os itens, exceto a arma. Todos, cara. Menos... A arma. Ó, ele tem até o do set, brilhante. E o Manticore, o Apple. Ou seja, ele só não vende a arma dele. Somente o set do Blood Angel aqui. Beleza? Então o que que eu vou fazer? Eu tenho essa box marotinha aqui, ó. Vamos usar ela pra ver. Opa! Pronto. Tá aqui o bicho. Vamos ver a diferença. Me lembro que ela é mais 11, né? E essa aqui mais 15. A Bound mais 15. 193, 203. 361. Nossa, a diferença é muito grande. Vamos ver esteticamente como ela é. Ah, ela é bem bonitinha, cara. Bem legal, bem maneira. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui pra usar aqui de um dia pra aumentar um pouco. Meu Deus. Ó, tem o Esqueletão. De 14 dias, tem bastante buffzinho. É, cara, tá maneirinho esse personagem com o que tem aqui no X aqui pra usar. Porra, não tem um cacete de ninguém doido de nada aqui, cara. Mas eu também não vou usar. Vai ser só o que tem aqui mesmo. Vamos lá. Fazer a quest agora. Pô, estamos com blush ativado. 7BA mais 11. E uma Sword mais 11. Vamos ver se ele... Se ele dá conta agora, hein? A defesa dele é boa. Attack Speed também é legal. Lembrando que eu tô usando o Penta normal. Eu não tô usando nem um prêmio ativo, tá? Qualquer coisa eu vou ativar um Tibeton ali que a gente ganhou. E buenas. Show, galera. Vamos ver. Vamos lá. Tururu Paraná. Beleza. Vamos matar. E vamos pegar o Helper já. E se melhorou alguma coisa. Ah, melhorou muito. Nossa Senhora. Quase morreu. Deixa eu ver se eu ativo aqui pra recuperar a HP. Tá. Nossa, mesmo assim ele quase morreu. Beleza. E peraí. Dá pra 5 de cada agora. Ah, isso aqui vai ser moleza. Que é o bicho de jip do J1. Aqui eu vou acelerar pra vocês. Pra vocês não terem que ficar esperando todo esse tempo aí. Pra vocês. Eu iria pausar. E voltar bem. rapidinho. E agora tem a parte final aqui. E vamos ver aqui. Ah, se eu vou conseguir matar esse bicho aí rapidamente. Se eu matar meio rápido. Acaba bem rápido. Ah, bem legal. Finalmente. Agora eu mudei. Agora eu sou Mystic Knight. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uns pontos que eu tenho aqui na trilha A. Em Força. Aliás, em Str. Daí eu vou resetar e vou colocar uns pontos aqui em Agilidade também. Pra tentar ficar com o máximo de Agilidade possível. E vou pegar esses 100 pontos e vou colocar também aqui em Agilidade. O que que eu vou fazer na sequência? Eu vou colocar um Penta... É... Vou colocar um Penta... Um Punish. Eu vou colocar o Ringo Esqueleton. Um Pet Esqueleton. E vou ver se ele consegue um papo. Por exemplo, um mapa 800. Eu acredito... Lá em... 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 Será que ele vai aguentar? Eu acho que não por conta da punição. Mas... Não custa nada tentar. Assim que eu fazer isso eu vou gravar e vou passar pra vocês. Vamos ver se ganha aqui ainda o nosso maravilhoso Grey Oblivion. Ok, recebi ele. E está aqui. E ele é Tradeable. Eu posso passar ele no meu Trade, galera. Isso é maravilhoso. Vamos dar uma olhada. Vou distribuir o Spawn aqui primeiro. E ter em Penta aqui em Agilidade. Não, aumenta a nossa defesa. Aumenta o nosso Ataque Speed. Mas eu estou bem longe de ter o Ataque Speed que eu tinha no Speed. Ela estava quase Full Speed. Tá. 287. Vamos ver. Não vou ser tão otimista assim não. Nunca lembro onde é o Darkness. Aqui tem o Fire. Para baixo tem o de Água. Onde que é o de Wind? Aqui para baixo é Darkness. Aqui no meio é Terra. Não consigo lembrar onde que é o Spot Wind, cara. Aqui no meio é um dois. Vamos ver. Nossa Senhora. Muito bom. Eu vou fazer isso. Corre daqui aqui. Aqui não vai dar bom. Acho que eu vou descer aqui. Para lá eu sei que é tudo água. Para cá eu vou deixar aqui. Terra. Onde que é que é o Wind? O Wind. Tem que ser para baixo aqui. Ah, estou bem ausente do Mu, cara. Mas a gente vai... Eita. Isso é bom, né? A gente vai ficar não destreinado, cara. Vamos ver o que que vem agora. O Wind. 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 Talvez ele com Seed, cara, seja bem legal. Ó, cara, dando o KS aqui nos cundum aqui dos caras, ó. Imagina o Speed com Punish com esses caras aqui devem estar. Muito bom. Legal, né? Cara, eu vou ser mais otimista. Vou dar um pulinho aqui na frente do Speed Dungeon. 3... Ai, não lembro. Tá fazendo as porra desses spots. Vai cair Dark nesse primeiro. Ah, que legal, ó. Tá vermelho ali em cima. Vou morrer. Vou correr. Morri, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Bom, é isso. Tá gravado aí a nossa Quest. O que que eu vou fazer daqui pra frente? Vou colocar um esqueletão ring, patch. Vou ver se eu arrumo usar ringzinho bem vagabundinho pra colocar aqui nele. Vou colocar um Lira e vamos ver se muda alguma coisa aí. Fechou, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. Quest feito, hein? E vamos pôr um prêmio também. Antes que dê um às 9 da noite que para de funcionar. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.